A CIDADE NO BRASIL 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 Não é isso, não é isso. O que não tem que ser enviado? O que é isso? Isso também é o meu guia! O que é isso? Dois-luz! Alegante das likenessas do Krugan! Alegante das ócame. Alegante das alegria. Não tem nada de falar nada sobre isso. Não já queira! Acho que tem mais divertido aqui no mundo. Alegante das algo novas. Ouro é incrível a normal? Alegante que não vávoreißar. Teve-te? Na outra? Tasta? Está funcionando da cabeça. Não você não? Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer nada. Você não pode fazer nada. Então, você não pode perder. Ah, tudo bem. Eu vou fazer isso mesmo. Ei, você não tinha que matar a Hyoma? Você não conseguiu desistir. O que é o Zavida? Espere, Zavida! Com certeza de que você não tem que matar a Camus. Como você vai matar a Hyoma? Você é o Laira. Você não tem que matar a Hyoma. Você não tem que matar a Hyoma. Você não quer dizer a você! Você não tem que matar a Hyoma. Você pode matar a Hyoma. Eu vou matar a Hyoma. Você está perdendo a minha vida. Zavida, você... Vamos, senhoras e senhores. Não, senhoras e senhores. Mas não tem que matar a Hyoma. Você não tem que matar a Hyoma. Mas não tem que matar a Hyoma. Não tem que ver. Ele é um cara que não tem. Mas ele não tem que amar. É um cara muito interessante. Mas, Dezel, por que ele é um cara? Você tem que ver? O que é isso? Não, não... Não, não... Então, vamos fazer o nosso objetivo. Sim. O que as pessoas caíram, o que as pessoas caíram, o que as pessoas caíram. Então, vamos lá.